americano caralho estadunidense quando eu tava lá na américa né galera nos estados unidos da américa rolou esse movimento gastou mais ou menos quanto em dólar nessa história eu levei quatro mil dólares mano mas eu gasto e sobrou setecentos dólares tá ligado as coisas que eu tentei comprar lá não consegui na próxima eu compro foi isso eu achei que eu ia gastar mais eu fui disposto gastar isso e foi não vou pegar a fidão mesmo tô afim de jogar com ele não pagou hospedagem não tá ligado e pô às vezes tinha várias comidas lá que família do desejo que tava pagando tá ligado eu tentava pagar os bagulho teve um dia que nós foi lá pô nós foi pô um esqueci o nome do lugar mas era um lugar mais chique que tinha umas bebidas grandona umas comidas diferentes o povo gritava na hora do aniversário lá aí a conta mano mano eu pedi um drink lá mano que você tá doido que 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 é isso o drink era 45 dólar tá ligado tipo vai tomar no cu 45 dólar mas eu pedi porque eu queria ver era um gigante ele era desse tamanho assim ó ele era gigante tanto que eu não consegui beber tudo era gigante ele era grandão aí eu levei o resto pra casa aí beleza mas o que eu comi pau não sei o que comi os trem mandeus 100 dólar pra cada um aí eu o adriano lá né que é o padrasto de zico eu falei toma aí adriano pá joguei a nota dele deixa eu ajudar vocês oi é não marquinhos você tá tirando pá devolveu o dinheiro meu filho não mano deixa eu ajudar a pagar aí e não você tá tirando eu vamo adriano deixa eu pagar nós quase brigou ele não demorou então não vou pagar então não então paga aí bichão fez a boa de gente boa demais os cara cuidar de mim tá ligado cuidaram bem eu tava em família lá mano praticamente na casa de uma tia tá só o pegar o marquinhos não é nem pegar o mano ó a garganta tá limpa é só sem voz mesmo você não morre não né amigão e aí e aí e aí e aí e aí o caçadinho conseguiu mesmo em zé ó a caissa morrendo também vem cá renecton se mexe princesa Mano, do nada Tem uma bot lane no meu head Me ajudando a defender a jungle Do nada, do nada, do nada Então tá, né Pinguei, eles confiaram Eles perdem alguns minions, mas tá tudo bem É raro eu fazer isso, hein, mano Se fudeu, hein, vários Os caras tinham muita pressão, então eu tive que gankar, né, mano Geralmente eu upo o E, hein, mano Nível 2, acho que eu vou começar a upar o Q mesmo, velho Aí eu consigo upar 2 mil na mamada E ainda dá pra ter fur, né Só vai, boy Só vai Mano, não sei Explicar o que que tá acontecendo Mas tem um Renekton aqui, mano Não sei direito, mas tem um Renekton aqui, velho E ele não perdeu nada, top Olha isso Que isso, o caçadinho deu TP lá Caçadinho safado Só porque a Wave é grande, olha Bom, eu vou na Lulu, mano Que jogo é esse, mano? Não tô entendendo nada Aqui eu vou base Comprar meus itens Caçadinho pegou Big Wave top ainda Que cara esperto, ele foi muito esperto tepando lá, velho Acabou Sem querer desligar, acabou, velho Tem o que os caras faz, não Pô, que merda, mano Eu quero ter voz, mano Caralho, eu quero falar, velho Voltar no escuro, galera Não Vou? Não Vou? Vai, bobo Nossa, ninguém nem pegou assistência Eu só leio eles O Fido é muito forte, né, velho Você gosta de One Piece? Você assiste One Piece? Valeu, Princes, né? Obrigado pelo ressub com nós aí Bem-vindo de volta, beleza? Bem-vinda, né? Vem cá, eu quero apertar a R, mano Vem cá, mano Tô doidinho pra apertar a R, mano Aí, ó Que isso? Aí dá ruim isso aí, mano O que que é GF? Garfield Esse vídeo tá só o suco, pôs Já deixa o like e se inscreva E o comentário Hum, eu sou maluco? Faltou só acertar o smite, hein, Marcão Ah! Mas de resto foi bom Se o Marcão acerta o smite Achei que meu smite era 1.200, mano Era 1.900 Tá bom O Caçadinho pegou o kill, tá bom O Marquinhos tem que parar com o base Antes da live Vocês acham que isso tá na minha rotina? Ah, antes de abrir a live Eu vou fumar uma maconha Pô, velho Ia me atrapalhar, mano Vocês acham que eu ia conseguir Botar essa concentração, velho? De jogo Falar pra salvo do pica-pau Responde forehead Dá alt-tap Vê o negócio ali O Vieno O Marquinhos Vem ali O Dezica Já falou O Discord Olha Vocês acham mesmo? Não é possível que vocês acham Flashou por quê, dog? Tá assustado? Se esconde Chegaram Mano, aquele ali É o carro da terra E do esterco vegetal Passando na sua rua Botafone, é polícia não Ó, o maninho mandou ali, ó Tem um aparelho que você compra Que sobe umas bolinhas E ele é bom pra aquecer a respiração Chama aparelho incentivador E exercitador Musculatura expiratória Sabe o que que eu descobri também, mano? Pra quem fala muito Mas essa eu ainda não Eu não consegui diferenciar ainda, não É... Tem duas formas de falar, né, galera? Você pode falar pela garganta O outro é... Eu não sei se é pela... Não sei se é pela faringe Tá ligado, velho? Diafragma Boa, obrigado Dá pra falar pela garganta E pelo diafragma, tá ligado? Eu preciso aprender a falar Pelo diafragma, saca? Isso são técnicas Pra poder falar, né, mano? Eu não sei desenvolver isso em mim, mano Tá ligado, velho? Como que fala com diafragma, né, mano? Olha lá, ó Minha... Ei, ei Tô falando com diafragma Ó, minha voz ficou boa Agora eu vou falar com a garganta, ó Se eu falar com a garganta, lá, ó Acho que é... Acho que eu entendi, mano Ó, tô falando com o diafragma, mano Peraí, parece que tá indo, mano Tem que aprender Eu vou aprender Eu vou trabalhar isso aí, mano Peraí E pro Bruno, né, mano? Valeu pelo apoio aí, fião Ixi, meu Meu time inteiro, mano Aí tô trollando Aí tô trollando E a caixa vai ser solada Ok Ok Dá pra continuar, hein, caixa Se quiser Mete o pé mesmo, parceiro Vai ter dragão, né, mano? Pô, tá demorando pra ganhar isso aqui, hein, mano Late game deles é melhor, velho Você vai ficar moscando Hum, esse first aí, hein, Vitão Esse first você não esperava levar, né, mano? É pelo mid mesmo, hein, caixa Precisa do seu dano aqui, caixa Bem jogada, hein, mano Finitinho, finitinho Finitinho, finitinho Cleanzinho Cleanzinho, finitinho Já tá calibrado Pra próxima season Próxima season é challenge do primeiro mês, hein, mano Fazer um rush Bem explicadinho pro pessoal Honrar essa hell Que esse cara é bravo Pera aí Vai dar um check aqui Vai dar um next Bora pra próxima Tchau, tchau